Oi amigos, tudo legal com vocês? Meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo! Hoje é dia de cortar a grama aqui de casa. Eu tenho grama em volta de toda a piscina aqui, ó. Isso aqui é muito complicado porque outro dia veio o jardineiro cortar a grama aqui e espirrou grama a pedaço pra dentro da piscina, fez uma sujeira e foi super difícil de limpar. Então hoje eu mesmo vou cortar a grama, mas eu vou tentar fazer com umas madeiras que eu tenho lá embaixo, uma proteção em volta da piscina pra que não caia a grama pra dentro. Vamos ver se vai funcionar, né? Então se você tá chegando até aqui, já deixa um like e clica no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se no canal. Tá legal? Vamos lá, eu vou lá fazer a contenção pra grama. Vou fazer com as madeiras que eu tenho ali embaixo. Vamos lá. Eu já separei. Peguei um martelo aqui e um preguinho. Eu já separei ali embaixo. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. A ideia é colocar isso aqui do lado da piscina. Se a grama bater, ela bate aqui. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Tá vendo? Aí eu corto a grama, ele vira uma barreira. Não sei. Olha aqui, ó. Acho que vai dar certo. Vamos testar? Não deu muito certo, hein, pessoal? Espirra demais. Olha só, gente. Passa pra cá e já espirrou pra dentro da piscina, ó. Vai sujar mesmo, hein? Vai sujar mesmo! Vai sujar mesmo. Vai sujar mesmo. Vai sujar mesmo. Música Sujou um pouco a piscina, dá uma olhada. Um pouco não, sujou bastante. Música 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 Olha só, sai tudo. Música 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 Música